Vamos falar de citologia A unidade básica funcional da vida é a célula Todos têm menos os vírus Classifico todas elas pra não esquecer Quanto ao número, complexidade, alimentação e respiração Todos têm menos os vírus O que toda célula tem Membrana plasmática e citoplasma E também tem o material genético que comanda toda a célula Membrana plasmática é o envoltório Separa o meio interno do externo Citoplasma é o conteúdo do interior gelatinoso e tem organela Pode ser o ninho por celular Célula Eucarionte, ouucarionte Carionte, alimentação Autotropa, erotropa, respiração Aeróbica, ouai, aeróbica Vamos falar de citologia As células Eucarionte é a mais simples Só tem ribossomos Material disperso no citoplasma Sem a bolsa carioteca Uh, uh, uh Mas tem o nucleóide Uh, uh, uh Eucarionte é legal Tem mais organela, sensacional Tem carioteca e teranúcleos Evoluídas, não tem igual Os autótrofos fazem a fotossíntese Usam gás carbônico, água e luz solar Já os heterótrofos se alimentam dos outros organismos Pode ser o ninho por celular Célula Eucarionte, ouucarionte Carionte, alimentação Autotropa, erotropa, respiração Aeróbica, ouai, aeróbica Vamos falar de citologia As células Procarionte é a mais simples Só tem ribossomos Material disperso no citoplasma Sem a bolsa carioteca Uh, uh, uh Mas tem o nucleóide Uh, uh, uh Os autótrofos fazem a fotossíntese Usam gás carbônico, água e luz solar Já os heterótrofos se alimentam dos outros organismos Eucarionte, ouucarionte Eucarionte, alimentação Autotropa, erotropa, respiração Aeróbica, ouai, aeróbica Vamos falar de citologia As células